Esta é a motocicleta envolvida na ação desses rapazes que foram pegos pela polícia militar. Placa adulterada. Vamos mostrar aqui, careca. Aqui seria a letra O. Fizeram a perninha, vai enganar a polícia. A identificação, puxaram formar um Q. Esta aqui, a letra normal, aqui seria o I. Botaram um tracinho em cima, significando um T. Já na numeração, está assim, aqui era para ser o número 9. Botaram a fita adesiva preta, fechou um 8. Aqui era o 1, puxaram aqui, virou 7. Este aqui está normal e o 4 também. Então esta moto seria OBI 9184, de Nova Monte Verde. Estes elementos estão aqui na polícia militar, estão sendo ouvidos, está sendo feito o boletim de ocorrência. E a partir de agora, eles serão encaminhados para a polícia civil, que vai continuar as investigações.